A TalkPlast está aqui nos escritórios da FCC, uma das maiores fabricantes de elastômeros termoplásticos do Brasil, mas a maior fabricante de TPE, TPV e TRs do Brasil, com muitas soluções, uma linha gigantesca, além de muitas outras coisas que a FCC faz, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui do escritório de São Paulo, e a gente vai falar muito da FCC para você, então fique com a gente, a gente vai mostrar toda a linha de produtos, mas dando o maior foco nesse primeiro momento em TPEs, TPVs, TRs e TPUs, tá bom? Vamos lá com a gente. A FCC tem duas fábricas no Brasil, uma em Campo Bom e uma na Bahia, são mais de 600 funcionários e atende mais de 20 países aqui na América Latina, realmente uma estrutura incrível. Eu vou começar a mostrar a linha deles, vou pedir para a Malu mostrar aqui, essa aqui é a linha de TPEs deles, o TPE é um dos elastômeros termoplásticos mais utilizados, ainda mais para essa, é quando você precisa de soft touch, gripe, ou precisa para, por exemplo, vedações, ou qualquer coisa que não pode ter, tem que ter absorção de vibração, você usa o TPE. Isso aqui é um exemplo clássico de utilização do TPE, que é essa borracha que vai aqui, sob injetada numa base normalmente de polipropileno, mas, por exemplo, você faz manoplas de bicicleta também, de motos, olha essa outra aplicação aqui também que fantástica, isso aqui é para uma proteção, está vendo, para luvas, ela vai costurada numa luva, precisa de soft touch para dar aquele gripe, está vendo, num pedal de bicicleta, para essas aplicações também, de caixas de som, tudo isso aqui é um TPE, você precisa de um toque emborrachado, então, por exemplo, na indústria automobilística, muitos desses toques emborrachados que você vê em automóveis, ou no seu barbeador, na sua escova de dente, são TPEs, outra aplicação fantástica dos TPEs, são esses materiais também que são subinjetados, está vendo, em outros substratos, ABS, poliamidas, e por ele aguentar, ele resiste bem a baixas temperaturas, aqui também é bastante utilizado o TPE, outra grande aplicação de TPE, onde você precisa ter uma base elastomérica, mais mole, mais macia, então, pegas de garrafa, gente, é muita coisa, essas pulseirinhas também, muitas e muitas coisas, o legal, acho que a grande dica do TPE que eu te dou, é que ele gera valor agregado ao teu produto, então, você está buscando um diferencial no teu produto, ou uma subinjeção, ou você precisa de um soft touch, trazer alguma característica diferente no seu material, o TPE faz isso, outra característica também, e também materiais muito utilizados, são, por exemplo, esses materiais para palmilhas, para solas, mas para iscas também, iscas artificiais, e a FCC também tem uma linha extensa, para os mais diversos tipos de aplicação, para materiais que sejam injetados, soprados, estrudados, o que você imaginar, linha tóxica, olha que material fantástico que a FCC tem, isso aqui, praticamente, se a pessoa pegar na mão e falar, isso aqui é borracha, né, e o TPE, realmente, ele tem essa característica, e essa linha, é a linha elástica dele, é um material que é muito usado na área hospitalar, né, inclusive, para alguns tubos também, olha, a elasticidade desse material, o toque do material é sensacional, então, são materiais livres de fitalato, livres de látex, né, livres de bisfenol, eles têm todas as certificações, os laudos de análise desses materiais também, então, para você precisar de toda aquela certificação, para que você consiga entrar na área hospitalar, a FCC pode te fornecer com toda essa linha de produtos, inclusive, da área médica, e a gente vai mostrar um pouquinho mais ainda dos produtos, aqui no escritório da FCC, para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri